E está afim de ganhar 5 mil reais? O Lance Notícias irá dar a você essa oportunidade. Vem aí, a primeira gincana cultural de Dia dos Pais Lance Notícias. Para participar é muito fácil, basta acessar lancenoticias.com.br, clicar no banner da promoção, preencher o formulário e responder a pergunta Qual o veículo de comunicação que proporciona o melhor lance para o seu pai faturar 5 mil reais? Pronto, você já estará participando! As inscrições seguem até o dia 9 de agosto. Serão selecionados 8 pais para participar de uma prova de resistência que acontecerá no estacionamento do Super Gentil Victoria. Os pais terão que permanecer dentro de um veículo sem realizar qualquer tipo de atividade. O pai que for o último a sair leva a bolada! As inscrições também podem ser feitas nos patrocinadores da promoção. São eles! Super Gentil Victoria Angelina Ronal Serviços Contábeis e Assessoria Empresarial Inova Veículos 3433 7730 Unicesumar 3433 1491 Pro Circulação Doutor Eduardo da Mata 3433 9627 no Policenter Gincana Cultural Dia dos Pais Lance Notícias Gincana Cultural Dia dos Pais A CIDADE NO BRASIL